Olá, associados! Conforme já informamos anteriormente, esta semana a MAE teve uma grande conquista jurídica. Finalmente, a gente conseguiu que a Justiça liberasse o pagamento dos valores da ação do FASPM. O dinheiro começou a ser liberado, mas é importante explicar que esse processo não é tão simples, pois não depende da MAE. Vamos lá para algumas informações importantes. A ação possui 103 grupos de associados e um alvará será emitido para cada um desses grupos. Esses alvarás são liberados pelo cartório e não são todos de uma vez. Eles são emitidos conforme a capacidade interna de trabalho do cartório e não segue uma ordem específica, nem ordem alfabética nem numérica. A sequência é totalmente aleatória. Somente com a liberação do alvará é que a MAE pode realizar o pagamento. Inclusive, alguns associados já estão recebendo dinheiro. A MAE não tem o poder de acelerar esse processo interno do cartório, mas fique tranquilo. Se você está incluso na ação e encaminhou a documentação necessária à MAE, não haverá nenhum problema quanto ao pagamento. Mantenha seu cadastro atualizado, que entraremos em contato assim que o alvará do grupo que você pertence for liberado. E se você ainda não encaminhou a documentação, entre em contato com o departamento jurídico para regularizar a situação. A conquista já está garantida e em pouco tempo você vai receber o dinheiro da ação. A MAE sempre à frente na defesa do associado.